Bem fechado, de novo, olha a bola na entrada da pequena área, Brock! Olha o Giovani pra cobrança, a bola viajou, toque de cabeça pra trás, Brock! Brock bateu, golaço, golaço! Trato renovado, veterano, olho só na bola, bateu! Zé Ivaldo de cabeça, aumentar a vantagem do Cruzeiro, é de...